Oi gente, o meu sistema está indicando aqui que eu estou usando a energia nesse momento aqui da bateria aqui, entendeu? Aí quando chega a energia, que esse inversor está ligado aqui na energia da rua, aí nesse momento, está aqui as lâmpadas, tudo atrás dele aqui Vou até desligar aqui para vocês verem, está vendo? Então quer dizer que essa lâmpada que eu desliguei aqui está ligada nesse, a bateria aqui, 10, 12 volts, aí faz 110 aqui na bunda dele Essa bateria aqui, esse inversor e essa bateria aqui é responsável pelo lavador lá fora Aí agora esse daqui, esse outro aqui, olha lá a luzinha dele lá, está vendo? Quando chega a energia, a luzinha dele fica verde, aí vem e carrega a bateria Olha aqui, a bateria aqui, entendeu? Isso aqui é lá de dentro de casa Quer ver? Vou apertar aqui uma, olha aqui gente, está vendo? Dentro de casa aqui, deixa eu mostrar para vocês lá fora, não está tendo energia lá fora Está vendo? Está lá, estou indo, estou gravando aqui, olha lá, estou gravando aqui Estou mostrando aqui, mostrando para o pessoal aqui, está vendo lá? Lá está a energia dela mexendo, aí eu tenho a energia aqui, está vendo? Responsável lá, aí a energia é de boa aqui dentro de casa, está vendo? Esse inversor aqui, ele é responsável lá fora, o lavador Esse outro aqui, olha, é de dentro de casa, está lá, olha, acesinho lá Faz, qualquer um pode fazer isso aí gente, entendeu? Aí a autonomia desses inversores aqui, ele aguenta aí até amanhã cedo Aguenta aí as energias de casa Aí, vou mostrar aqui para vocês aqui Não está dando para ver Essa bateria aqui Com esse inversor Esse inversor aqui Esse inversor aqui, o responsável aqui Está aqui de fora